Música Talvez haja aqui pessoas que pensam que os que nunca ouviram serão salvos. Eu sei que parece justo. Se a Bíblia diz que quem crê em Jesus será salvo e quem não crê será condenado, pressupõe que o julgamento vai ser na base do conhecimento da rejeição ou não de Jesus. Aí vem a pergunta, e os que nunca ouviram? Então é natural que as pessoas pensem que os que nunca ouviram, então, eles, Deus não vai poder condená-los. Só que a base do julgamento de Deus não é ter ouvido o Evangelho sim ou não, mas a sua revelação, Deus julgará de acordo com a luz que as pessoas tiveram. E quem nunca ouviu o Evangelho teve luz suficiente para não ser idólatra, ao menos, e para saber que há um Deus que rejeita essas coisas. E nenhum seguiu. Esse é o veredito de Paulo. Não há um justo, nenhum sequer. Nenhum, nenhum. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se você está aqui hoje e tinha essa ideia de que quem nunca ouviu vai ter um tratamento especial, espero que Romanos 1 tenha curado você dessa heresia. Não há desculpa, não há isso de inocente, porque nunca ouviu. Todos, a humanidade toda está debaixo do justo juízo de Deus. Às vezes as pessoas pensam também que as religiões pagães são inofensivas e que todas levam a Deus. Não é incomum você ouvir gente pensando que essas religiões dos africanos, dos índios brasileiros, lá, daquelas tribos nômades perdidas, do deserto do Saara, ali eles estão adorando a Deus, mas com outro nome. A intenção é boa. Não, não. Vocês estão vendo o que Paulo está dizendo aqui? Que uma vez que você... Que toda idolatria, toda religião idólatra, ela representa uma rejeição da verdadeira religião. É uma rebelião contra Deus. É tornar a glória de Deus em mentira. É tirar a glória de Deus e dar a criatura. Então, não existe religião inocente. Ou é o cristianismo, ou todas as outras... É por isso que ninguém gosta... Muita gente não gosta do cristianismo, pelo seu exclusivismo e pela sua arrogância. Ou é o cristianismo, ou está tudo errado. Não há salvação em outras religiões. É isso que o cristianismo diz, com base no que Cristo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não há o conhecimento de Jesus, a religião, na verdade, é falsa, é enganosa e leva as pessoas para longe de Deus, por mais piedosa, mística e espiritual que pareça. E sincera. Há muita gente sincera aí, mas completamente enganada. E essa sinceridade, a gente tem que questionar à luz também do que Paulo diz aqui. Eu creio que Romanos 1 deixa muito claro esse ponto. Eu creio que Romanos 1 deixa muito claro esse ponto.